e bolsai sobre rocha bolsai sobre pedra você já viu isso alguma vez pois é alguns anos atrás eu fiz esse cara aqui ó que vocês estão vendo aí ó sobre rocha só que essa planta foi vendida para um cliente que ele gostou muito mas muito eu não queria vender porque era uma planta da coleção mas não teve jeito a proposta foi irrecusável e agora eu tô sem bolsai sobre rocha e eu vou explicar para vocês todos os detalhes de como é que se faz um verdadeiro bonsai sobre rocha primeiramente a gente precisa escolher é uma planta deixa eu virar a câmera aqui aqui no ABC do bonsai ó tem planta que não acaba mais então eu preciso ver qual planta vai combinar com o tamanho da rocha com uma estrutura eu acredito ó vamos analisar as frentes aqui comigo já vamos começar escolhendo a frente então assim eu acho na minha humilde opinião que a melhor frente seria essa daqui ó para planta ficar meio que encaixado aqui ó nesse suco e agarrada nessa pedra tá vendo ó que aqui tem um suco legal né eu eu ganhei essa rocha do do Renato um amigo que trabalhou aqui com a gente na edição mas eu tô achando que essa aqui é a nossa frente então precisa achar agora uma planta que combina a grossura porque também não adianta colocar uma planta fininha por exemplo essa aqui ó tá muito fina para essa rocha tem que ser um um pouco mais grossa e agora vamos garimpar né que planta fica aqui é o que não falta né gente já esse pôr do sol olha só ainda e o meu torzinho que que é cara que que é cara você quer uma pedra para você você quer uma pedra hã você vai lamber ah meu deus do céu gente esse meu velhinho aqui tá com 14 anos meu deus do céu tá comigo gente já tem seis não desde 2016 ele tá comigo minha mãe morreu em 2015 ai meu deus do céu viu cara eu vou morrer sorrinha bom vamos lá escolher ó aqui tem umas plantas pequenininhas bom mas tá muito fininha e eu já andei sapiando aqui eu não sei e aí E aí E aí E aí E aí Que eu achei na minha coleção Uns mamizinhos Muito, muito legal Gente Só que desses mamis Tem um aqui, ó Deixa eu virar a câmera Tem um cara Que tá há muitos, mas muitos e muitos anos aqui comigo Esse aqui era lá do seu Luiz Nakamura Que eu ganhei de presente dele Um mamizinho pequenininho Tá muito fininho também Esse cara aqui, velho Também tá há muitos anos comigo Pra que, ó Essa planta era tão bonita Preciso dar um talento nela, viu Ó como é que ela era aí, ó Se liga Tá largada aqui, né É, gente Eu tô passando uma fase aqui Difícil, viu Muito serviço, muito trabalho Eu acho que vai ser essa daqui, viu Eu acho que vai ser essa Olha como tá de raiz aqui Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Pera aí, gente Eu vou ter que usar as duas mãos aqui Pra poder tirar Olha Olha o que que é isso, velho Olha como enraizou Por isso que eu uso areia Ah, essas três plantas aqui Se eu não me engano Eu fiz vídeo, viu Como cuidar do mami Esse aqui Vamos ter que tirar também Eita Olha quanta raiz Jesus Agora esse cara aqui, ó Vamos ver se eu consigo Até que ele enraizou bem, viu Olha Olha lá, moleque Quero ver como é que eu vou fazer Bom, gente Eu vou lá pro estúdio Vamos levar ela lá pro estúdio Tirar com o máximo de cuidado possível Essas raízes Pra não judiar muito da planta Então Segue no vídeo aí Agora sim Olá, amigos e amantes Da arte do Monsai McDonald's Fernandes Diretamente do estúdio Cinza Gente Tá vendo essa sombra aqui? É que deu um pau O Thor rasgou Meu difusor, velho Ô cachorrinho danado Ele tá velhinho Mas olha só o que o danado fez Aqui tem difusor, ó Tá vendo? Aqui tá sem Eita cachorrinho danado Ó vocês aqui, ó Vê se eu consigo focar Hi, hi Então vai ficar essa sombrinha aqui hoje Me desculpa Gente, seguinte Vamos preparar essa planta aqui Olha como ela enraizou Lembrando, tá? Isso aqui é um ximpá cuquichu É um junípero Então, lembrando que o junípero A gente trabalha ele no inverno, tá? Raiz só no inverno Já vamos cortar Essas aqui, gente Meu Deus do céu Lembra que eu falei pra vocês Eu vou mostrar Porque Senão parece que é mentira Deixa eu tirar um pouco dessa areia aqui Tem um pessoal que não acredita muito em mim Se você apoiar o vaso Mesmo com furo de drenagem pequeno Com tela Em cima do substrato Não adianta A planta vai Crescer sua raiz E olha aqui o tamanho Dessa raiz, gente Ó Olha aqui, ó Vou dar no zoom Ó, ó o meu dedo Tá quase da grossura do tronco, ó Tá vendo aqui? Ó, ó o meu dedo E tem várias Ó Ó Ó, uma saída aqui, ó O meu dedão Aonde a planta achar buraco Meu amigo, minha amiga Gente, eu tô gravando no celular Porque o Uriel Ele hoje não veio Teve greve de ônibus aqui em São Paulo Dia 14 de junho Então Vai ter que ser A moda antiga mesmo Aonde a raiz achar buraquinho Qualquer buraquinho que ela achar, meu amigo Ela vai Dar um jeito De vazar E ela vai buscar nutriente Ela vai atrás Da onde está o nutriente E a água Deu pra entender? Se você tem uma planta pequena Que tá sofrendo no vaso No vaso pequeno O que você vai fazer? Pega um vaso maior Apoia essa planta Dá uma Enfiadinha Uma chuchada nela ali E coloca, ó Agora ela já se restabeleceu Tá? Então Antes de colocar em cima da rocha Eu preciso Aramar esses galhos aqui, ó Deixar ela bem prontinha Pra quando eu colocar ela aqui Não precisar aramar E olha que coisa bacana Gente Não foi proposital isso Aqui acho que tá dando pra ver A planta Ela é um pouco mais fraca desse lado Esse galho morreu Aqui acho que dá pra ver melhor Ela é um pouco mais fraca pra esse lado E ela é muito mais forte pra esse Então Vai combinar com a pedra Porque ela tem essa escarpa aqui, ó Tá vendo? Aqui na ponta E pro lado aqui ela é mais inclinada Então vai dar um pouco mais de equilíbrio Aqui, ó Dá pra ver? Gente, o que vocês acharam do fundo cinza aí? Conta pra mim Porque aquele fundão branco Sei não Então vamos fazer o seguinte Primeira coisa Vamos aramar essa planta E vamos deixar ela bem estilizadinha Bem arrumadinha Aí depois A gente entra com o processo De colocar ela na pedra Vocês vão precisar disso aqui, ó Plástico filme Tá? Eu uso esse stretch Aqui, ó Pra embalar planta Lá da loja Do e-commerce Pra mandar planta pra vocês Plástico filme Deixe de fruta mesmo Que vocês tem na sua casa Vai precisar disso aqui, tá? Eu no ano passado Eu usei bastante barbante Mas Deu muito trabalho Com o stretch Com o plástico filme Você poupa bastante tempo E, bom Como vocês estão cansados de ver Eu falar de aramação Eu vou aramar aqui Enquanto isso Eu vou pôr uma musiquinha Bem legalzinha E bora aramar, né? McDonald's foi descansar ontem E agora O pau vai quebrar Bom, deixa eu ver se o microfone tá certo Que no último vídeo aí Que eu tava de blusa Ficou raspando Aí Agora sim Agora vai Vamos terminar de aramar Essa bichinha aqui Tem muito serviço pela frente E Já sabe, né? Aquela musiquinha Pra animar Não pode faltar Não pode faltar Bora vai, gente Deu uma arrumada aqui Preparei o substrato Vocês acabaram de ver Aquela paradinha pro café, né? Que eu também sou de Deus E as canecas ABC do Bonsai Vai chegar, gente Aguardem Tô organizando Uma coleção completa Pra vocês poderem colecionar Olha que Que da hora É Aqui, gente Eu já passei o arame Em toda a planta Certo? Mas eu ainda não posicionei Porque A planta tem que tá equilibrada Com a rocha Então primeiro Deixa eu pensar aqui É que se eu posicionar a planta na rocha Eu não vou conseguir posicionar os galhos Certo? Então vamos posicionar primeiro Os galhos Porque assim, ó Tá vendo esse movimento aqui, ó Deixa eu levantar esse carinha aqui Tá vendo esse movimento aqui? Esse cara tem que ficar Apoiado mais ou menos aqui assim Certo? Então a nossa frente Vai ser essa daqui Essa raizona, ó Certo? Vamos passar uma escovinha aqui Agora sim Nossa base tá limpinha E pra ficar melhor na altura, gente Vamos colocar esse cara aqui Isso aqui é um carretel de arame, tá? Pode usar qualquer coisa Que deixa bem na visão dos seus olhos Agora sim Plantinha posicionada Gente, não esqueçam da técnica do celular Pra você saber se a planta tá bacana O posicionamento dos galhos Vai no celular E aí você vai perceber Toda a linha E todos os galhinhos Que estão fora de posição Pra ela ficar bem bonitona Bom Agora Vamos arrancar essa plantinha Desse vaso Utilizarei Alicate bola côncavo Pra cortar essa raiz aqui, ó Olha como que tá no fundo Vamos cortar esse arame também? Uh, caramba, perdão Ó Tá vendo a raizona que saiu aqui, ó Se eu não cortar isso aqui agora Eu não consigo tirar a planta Agora que vem a hora da verdade, né? Como é que eu vou tirar essa planta desse vaso? Tá vendo que ele é abaulado? Aqui dá pra ver melhor Aí vamos ter que usar o bom e o velho gancho Né? Porque senão não vai sair não Aqui essa parte mais arredondada Que vocês estão vendo aqui, ó Já encheu de raiz Vamos ter que pegar o ganchinho aqui, ó Uriel, pega a bacia vazia pra mim, por favor Pra não fazer muita bagunça Porque eu já fiz, né? Essa ferramenta aqui, gente Ela é indispensável Pra poder tirar a planta Do vaso, tá? E você pode usar ela até como rachi, ó Faz muitos anos que essa planta tá aqui Muitos Esse vaso é muito pequenininho Coitadinha, sofreu, viu? Temos um problema aqui, gente Isso pode acontecer com vocês aí Foi até bom que aconteceu comigo Porque... Porque... Essas raízes aqui, ó Elas até estavam compridas Mas eu devia ter pego uma planta Que não tava num vaso Desse aqui, né? Porque quando eu cortei as raízes Elas estavam prolongadas Mas... Através de uma só Então aqui agora A gente precisa hidratar Essas raízes urgente Então chega aí Chega aí, Uriel Vamos olhar Ó... As raízes dela Onde que tá aqui, ó Era essas mocinhas aqui Que a gente precisava Pra colocar em cima da rocha Mec Mas eu escutei falar Que não pode lavar A raiz de junípero Gente Já caiu por terra, tá? Eu sempre lavei E a maioria dos bons saístas brasileiros Também lavam Agora que eu quero ver, hein O que que eu vou fazer aqui? Aqui, ó A gente tem um ponto de apoio legal Eu abri aqui pra essa raiz Vim pro outro lado Mas vamos ver se esse lado aqui Fica melhor Gente É... Ai, ai... Ui Despeitei ali Aqui você tem que achar A melhor posição Da planta Mas tem que mostrar O conjunto Por exemplo Dependendo aonde eu colocar Essa planta Vai esconder A rocha Então tem que tá equilibrado Rocha e planta Tô tentando achar A posição aqui Que vai ficar Mais bonita Que saudade Do meu Procon mesmo Lembrei o nome da rocha Viu, gente É Turmalina Bom, pelo menos Foi Que o Renato me falou Ainda não tá Bem apoiada Tô até com medo De usar o stretch Eu acho Que eu vou amarrar Com a rama Essa planta Essa planta aqui Nesse primeiro momento Gente Pra planta ficar bem fixa Eu vou prender ela com O arame Essa planta é bonita É Mas Agora eu tô achando Que eu não devia Ter escolhido ela E você O que você acha Conta aí pra mim Lembrando Tá Não vai ficar logo Um bonsai Sobre rocha De cara não A gente vai colocar Nessa cuia aqui Que o Uriel Tá mostrando Vai enterrar Toda a pedra Vai esperar Enraizar Aí depois Que a gente Vai fazendo A erosão Então eu vou Amarrar bem Ela aqui Pra gente Não correr risco Dela se movimentar Eu amarrei a planta aqui Gente Mas ela Quer ir pra trás Não tem jeito Então o que a gente faz Pega uma pedrinha Coloca Ela na posição Que você quer E fala Agora você vai ficar Onde eu quero Ó Agora ficou Agora ficou show Show os aço Gente É Aqui Eu não vou poder usar Stretch não Tá Porque eu preciso Que essas raízes Aqui ó Que vocês estão vendo Elas fiquem Mais compridas Então provavelmente Elas vão crescer Desvairadamente Aqui Então eu não vou Colocar plástico Não Eu só vou deixar Enterrado Até aqui em cima Mais ou menos Mas a posição Ficou legal Eu gostei Vamos ver se ela Tá bem posicionada Ah gente Não esquece Tá Quando for escolher A pedra Tem que ser uma pedra Que seja Plana no fundo Pra ela não ficar Se movimentando Lá no vaso Dá pra jogar Um pouquinho Mais pra cá E aí Uriel O que você achou? Eu achei que foi A cobrinha da Mayara Quando ela me ofereceu Chocolate Tem gente que eu vou te falar Tem uma criatividade Incrível Só porque eu não posso Comer chocolate Tá bom Maldade isso comigo Bom A posição tá legal Bora colocar ela aqui Na cuia E agora E agora é só esperar E agora é só esperar Acredito eu Vamos ver como é que essa planta Responde Acredito que Em seis meses Não porque vai tá calor Mas eu acho que No inverno do ano que vem Eita bexiga Vai dar pra gente Colocar ela no vaso No vaso definitivo Eu tenho quase certeza Que no inverno Inverno do ano que vem Vai ser um vaso assim Pera aí Vamos tirar essa bagunça aqui Eu quero colocar num vaso Bem baixinho mesmo Olha que coisa mais linda Que vai ficar O que vocês acham? Esse vaso aqui combina? Combina ou não, Orião? Acho que ficou da hora Mas tem que ser bem baixinho mesmo Eu acho que vai vir pra esse Mas Mas Eu tenho essa opção Baixo, gente Me fala aí Combina ou não? Se vocês falarem que combina Eu vou colocar Nesse vasinho aqui Vou fazer uma enquete Lá no Instagram Gente Eu achei outro vaso Tenho dois Um verde Meio esverdeado E um marrom Meio amarronzado Qual que eu escolho? Que tosco que eu sou, velho Liga não Deixa a sua opinião Que o que tiver mais votos Eu vou Colocar Eu não gostei dessa cuia não Não sei não Acho que eu vou colocar Nesse 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 Cara aqui Que ele vai ficar Na medida mais exata Só abaixar um pouco Pode cortar O tranquilo Dá pra cortar Até arame Só saber cortar Vamos ver se o tamanho Vai ficar show Quase Quase Mais um centímetro Ih rapaz Cortei errado Vai ter que ser na cuia mesmo Vê se tem mais um desse lá Um pouquinho mais alto Que esse Deixa eu ver Vê se tem um pouquinho mais alto Um centímetro e meio Eu não devia ter cortado o último agora É gente Eu Não gostei muito da cuia não Mas vai ter que ser ela mesmo Nesse primeiro momento Fica tudo coberto Tá Que nem eu já estou mostrando E além disso Pra garantir a vida Da planta A gente vai colocar o musgo esfagno Bem aqui ó Na base Pra segurar bem a umidade Lembrando Não esqueçam Vai mexer em raiz de juníper Inverno Tá Não vai mexer fora do inverno não E agora bora Correr né Pra regar essa bichinha Pra desidratar o mínimo possível Segue no vídeo Momento regadinha Gente Tem que dar água em abundância Na sequência Não percam a atenção E Aqui o ideal é que a gente regue pelo menos duas vezes por dia Na primeira semana Se não der Beleza Mas se puder Pulverizar a água também Com Com aqueles sprayzinhos Igual o pulverizador que tem na loja do ABC do Bonsai Vocês estão vendo aí Dá aquela regada boa Que você facilita a recuperação Da sua planta Bom Se ficou alguma dúvida Já sabe né Escreve aí nos comentários Que eu vou sanar essa dúvida no ABC do Bonsai Responde E quem não for inscrito no canal Se inscreve aí Porque tem sempre novidade De bonsai pra vocês Toda semana Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo